Música Madro, sempre, regêno obrigatório Dolimote, regêno obrigatório Madro, sempre, regêno obrigatório Dolimote, peda aqui o canal A CIDADE NO BRASIL 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 Let's hit ya, let's hit ya, let's hit ya, let's hit ya Tira y entra en vida, quitarán se apuntó, alto moralismo, porque se y asoció Tira y entra en vida, quitarán se apuntó, alto moralismo, porque se y asoció Tira y entra en vida, quitarán se apuntó, alto moralismo, porque se y asoció Tira y entra en vida, quitarán se apuntó, alto moralismo, porque se y asoció Tira y entra en vida, quitarán se apuntó, alto moralismo, porque se y asoció Tira y entra en vida, quitarán se apuntó, alto moralismo, porque se y asoció Tira y entra en vida, quitarán se apuntó, alto moralismo, porque se y asoció A CIDADE NO BRASIL 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 Revolução é a política do poder, pode ser a dois e não falarei Alacrê é a ordem, o poder não é o cão Alacrê é a ordem, o poder não é o cão Revolução é a política do poder, pode ser a dois e não falarei Alacrê é a ordem, o poder não é o cão Alacrê é a ordem, o poder não é o cão Seja o santa e deixa o cera, deixa a polícia arrefecê-la Sendo forte, deixa o cacete-se no pano de se desce Sendo forte, deixa o cacete-se no pano de se desce Sendo forte, deixa o cacete-se no pano de se desce Seja o santa e deixa o cacete-se no pano de se desce Sendo Thrombrió, deixa o cacete-se no pano de se desce Sendo Louvando Moreira, deixando graça E desgraça, e desgraça Sendo Louvando Moreira eiciones de Concordá Eh, desgraça, e desgraça Precisa, veja a polícia, refletiva Eu não posso cantar, detete, quando se me pede Eu não posso cantar, detete, quando se me pede Eu não posso cantar, detete, quando se me pede Eu não posso cantar, detete, quando se me pede Eu não posso cantar, detete, quando se me pede Eu não posso cantar, detete, quando se me pede Eu não posso cantar, detete, quando se me pede Eu não posso cantar, detete, quando se me pede Eu não posso cantar, detete, quando se me pede Eu não posso cantar, detete, quando se me pede Eu não posso cantar Eu não posso cantar, detete, quando se me pede Eu não posso cantar, detete, quando se me pede Eu não posso cantar, detete, quando se me pede Eu não posso cantar, detete, quando se me pede Eu não posso cantar, detete, quando se me pede Eu não posso cantar, detete, quando se me pede Eu não posso cantar, detete, quando se me pede Eu não posso cantar, detete, quando se me pede Eu não posso cantar, detete, quando se me pede Amém.